Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só E se eu me engano E se eu me engano É que um carinho às vezes faz bem É que um carinho às vezes faz bem Se ela de repente me ganha E se eu me engano Quando a gente gosta é claro que a gente cuida E se eu me engano Fala que me ama só Que é da boca pra fora E se eu me engano E se eu me engano E se eu me engano Fala que me ama só Que é da boca pra fora Fala que me ama só E se eu me engano Não estava duro Não está você agora Não, não, não... 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 Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she special? Oh, let's stay in one minute Oh, I never thought Love will be, oh Making one and softly Was she? Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly, truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Thought it was his giving life to one Isn't she lovely? Made from love Oh, let's stay in the world All that I could have not been done Without you conceived the one Isn't she lovely? Made from love Oh, isn't she lovely, made from love? Oh, isn't she lovely, made from love? Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando salva, quando faz frio No outro plano eu te devoraria Tal Caetano, a Leona do Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pes havia lá que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove eu quando faço No outro plano eu te devoro a linha tal Caetano a Leona no Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha vida Fez a minha lancha Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Um amor de qualquer jeito Eu quero ficar só Quero um amor maior Quero um amor maior Quero um amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Ajei! Ajei! Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Ajei! Ajei! Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A bela e deixou 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 era a moça marrinda de toda cidade A bela e deixou era a bela e deixou 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 O caro, 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 caro O caro, 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 caro Venho lhe dizer se aguantou errado Não fui o culpado Logo seu perdão Venho lhe seguir Se pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada Este é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Longe de você Longe de você Tchau, tchau, tchau Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter Então Você vai acreditar Você vai acreditar, talvez Você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo Eu aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter Então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido って pelo final dessa ruine Tão nem no Tão nem no Tão nem no Tão nem no Tão nem Tão nem no Eu não uso os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue É barro e tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Então se usa A tempestade Que chega da mão Dos teus olhos Nós dois Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes Acertar Acertar O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo Perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Quem sabe Eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus Da escola Sozinha Cansada Com minhas meias Três quartos Rezando baixo Pelos cantos Por ser uma menina Amar Quem sabe O príncipe Virou um chato Que vive dando O meu saco Quem sabe A vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde Eu tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde Eu dirijo o meu carro Tomo meu clé E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só penso a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar E não aprendi a amar E não aprendi a amar Eu fiz o meu carro Eu fiz o meu carro Eu tomo meu peixe E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu sou poeta Eu sou Deus, um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também E como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem E como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai, o vento vem Qual é a distância de nós Virou um riso sem fim Constrarei a sua voz E te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver porque Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece Se cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz Ei de ser feliz também Depois de varar a madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história Eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que enganei Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Há um brilho de faca Onde o amor vier Eu não sei E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Pura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher 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 Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar Não é normal Não se desama Dando mero tchau Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Onde está Onde está Onde está Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você olha pra mim Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu No vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Ele então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve pra gente não espiar Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora Eu já não tenho hora pra me refazer Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos, partos, filhos fortes Sonho semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vindar e voa, vindar e voa, vindar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Oh 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 Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeiam do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vindar e voa, Vindar e voa, Vindar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Vindar e voa, Vindar e voa, Vindar e voa, Vindar e voa Vem dar e vou, vem dar e vou, vem dar e vou, vem dar e vou Mapei a dedo tuas sardas, contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas, me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira, me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapei a dedo tuas sardas, viajando suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira e queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira e queira Fica 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 Me queira, me queira Fica Me queira, me queira Olha a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mas o que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria É o amor que está aqui Amor, I love you 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 Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolha a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mais o que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, amor, fica aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria Viva em constante alegria É o amor que está aqui Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor e 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 love you É você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver, malta Não tenho medo, não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar Depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei Eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco 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 Não tem medo, não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei Eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansada E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser prazer Dá pra ser mais alto Lá, 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 Amém. 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 Amém.